Não faz nem um mês que a gente teve o lançamento de Anthem e o game já tá tendo uma nova concorrência de peso no mercado. A gente tá falando, é claro, de Torn Clances The Division 2, a sequel que tá voltando com tudo com a franquia da Ubisoft e que agora quer garantir o seu lugar no mundo dos looter shooters atuais, depois do fracasso que foi o The Division 1. E agora, nesse mundo pós-Antham, com tantas polêmicas e discussões que a gente teve sobre o jogo, a gente tem aquele momento em que muitos gamers estão indecisos. Muitos gamers estão se perguntando qual game eu devo investir meu dinheiro. Agora, as pessoas que estão interessadas no gênero looter shooter estão se perguntando se devem comprar Anthem ou The Division 2. E eu, junto com o sidão do game, nós jogamos mais de 20 horas de The Division 2 juntos e agora nós vamos passar pra vocês a nossa opinião e mostrar pra vocês o que a gente tem de conteúdo em The Division 2 versus o conteúdo de Anthem e dizer pra vocês qual dos dois jogos vale a pena pra você poder estar investindo. Então, galera, quem fala com vocês é o Lion, da Central. Hoje eu tô aqui com o sidão do game, acredite ou não. E agora a gente vai falar pra vocês qual dos dois games valem mais a pena, né cara? Como é que você tá? E aí, galera da Central, quem fala com o sidão do game, Lion, obrigado pelo convite aí pra gente... A gente já tá conversando muito, né, nos portais das cortinas, tá ligado? Falando muito sobre o jogo, né? Jogando pra caramba, jogando mais de 20 horas aí, tentando dar uma ruchada porque esse cara mandou o jogo em cima pra todo mundo, né? Mas devemos admitir que a gente tá se divertindo bastante com o The Division, né cara? Não dá pra negar, tá sendo bem divertido, né cara? E acho que é justamente essas questões que a gente tem que manter em mente quando for comparar os dois jogos. A questão de conteúdo, diversão, gameplay, enfim, várias coisas pra comparar. Mas então vamos começar com o mais importante, né? Que é o aspecto, eu diria, que é da gameplay. Então, ambos os games são jogos de tiro, terceira pessoa, looter shooter, mundo aberto, online, com esquadrões, aspectos online, eles são bem semelhantes. O que muda basicamente é o setting. A gente tem um que é basicamente no planeta do Avatar, né? Com armaduras do Iron Man. E o outro já é um jogo muito mais tático e realista que se passa numa cidade real pós-apocalíptico, né? Então, a gente tem uma diferença de estilos, mas gameplay semelhantes. Então, acho que a gente devia começar com essa questão da gameplay, né cara? Então, olha só. Vamos começar por questão de lançamento, que foi o primeiro, o Anthem, né? A gente já teve Anthem, nós dois jogamos Anthem. E assim, vamos falar então sobre a questão da gameplay do jogo, que, na minha opinião, a gameplay do Anthem é muito, muito boa nos primeiros 15 minutos, sabe? É incrível você estar voando com a sua armadura, a Jevelin é realmente fantástica, o voo, as mecânicas de tiro. Mas, a partir do momento que você começa a pegar pra jogar o game 2, 3, 5 horas, você começa a ver que ele começa a tornar repetitivo, você já enfrentou quase todos os inimigos que você tinha pra enfrentar, e parece que o jogo não te surpreende mais essas questões de mecânica e gameplay. Você sente isso também, cara? Então, como eu já comentei até no meu canal, né? Eu acho a gameplay do Anthem extraordinária, a questão principalmente de animações dos personagens, tudo é muito leve, o lance de voar e tudo mais realmente é maravilhoso. Mas eu acho que o principal aspecto que ela acaba sendo falha no longo prazo é justamente por falta de armas e até poderes mais interessantes ao longo da campanha, né? Então, é um looter shooter onde você tem pouco loot diferenciado pra pegar, né? Então, você já experimenta basicamente todas as armas do jogo com poucas horas. E aí você acaba não tendo uma variação, você não tem uma variedade de armas pra se usar e aí alterar o seu aspecto de gameplay, as suas estratégias, a longo prazo. E isso acaba deixando o jogo chato e repetitivo ao longo dessas tantas horas que tem um jogo desse porte, né? Sim. Algo que podemos ir pro The Division já? Com certeza. Falando em relação ao The Division, por mais que a gameplay seja bem diferenciada, você não voa no The Division, né? Você não tem poderes pra ficar flutuando, né? Muito mais grounded. E embora a gameplay seja muito semelhante com a do primeiro jogo, algo que é muito gratificante é a diferença em relação às armas. Tanto as armas que você equipa, os upgrades nessas armas, equipamentos, modificações, e upgrades que você faz no próprio personagem e nas suas habilidades, bem como os seus gadgets, né? O que esses gadgets podem ser... Se a gente fazer um comparativo meio bizarro, os gadgets do The Division são tipo os poderes do Anthem, né? É meio que isso, né? Só que aqui, sim, aqui tem muitos modificadores pra esses poderes, né? Esses gadgets, fora que você pode testar vários, tem muitas opções. Então, ao longo prazo, a gameplay pra mim do The Division, ela se tornou algo muito mais divertido e ela dá um... Eu ia falar a palavra em inglês, eu buguei tudo. Ela dá um refresh ao longo da experiência, tá ligado? Ela deixa... É com ares novos ao longo do que você vai jogando, entendeu? Considerando que esse é um jogo a longo prazo, são jogos luter shooters que você joga por muitas e muitas horas, a gameplay do The Division, ela se mantém mais dinâmica e com novidades mais perceptíveis do que a do Anthem. Sim, porque como você falou, né? Você não tem só a questão de armas. Cada arma tem um scope, um magazine, você pode modificar ela, você pode adicionar cor. E aí você tem a questão do seu personagem, que ele tá utilizando um coldre ou uma mochila diferente, e cada mochila tem customizações. Então, cada aspecto de gameplay de loot do The Division 2 é muito mais amplo e customizável do que um Anthem, que acaba sendo muito mais raso, né? E outra que você tem muito mais controle no The Division 2. Você pode colocar as modificações que você quer e que você criou, né? Durante a campanha, nas armas que você tem preferência. Enquanto no Anthem, você não tem controle sobre o loot que vai cair e sobre as propriedades das armas que você vai receber ao longo do jogo. Então, acaba sendo uma questão muito mais de controle, opção, né? E falta de repetição, né? Porque apesar de ser um looter shooter, The Division 2 não te passa a sensação que você tá repetindo, né? As mesmas armas, as mesmas coisas, que você tá nos mesmos locais. Sim, até porque a variedade das armas é bem grande também. Você tem desde as SMGs, as metralhadoras pesadíssimas, diferentes tipos de snipers, né? Até eu tava brincando com você que o reloading de cada sniper é muito diferente. Sim. Então, tem sniper que às vezes você pode preferir um reloading mais rápido em prol de um tiro mais fraco ou um tiro mais forte em prol de você ficar dois anos dando reloading na arma, né? Então, ele tem muitas variações pra moldar o seu gameplay e você fazer seus loadouts, por exemplo, diferentes e tudo mais. Isso é bem interessante. E que é um a mais muito notório em relação ao que o Anthony oferece. Com certeza. E você mesmo falou da questão de gameplay, de repetição, da questão do tiro. Eu acho muito interessante a gente falar que nessas horas que a gente teve em The Division, cara, parece que a repetição do jogo em questão de locais e inimigos é quase que zero, cara. Porque todas as missões que a gente fez se sentiram únicas, sabe? A gente passou por locais únicos, com visuais únicos, encontramos inimigos e composições de inimigos, esquadrões únicos, com histórias únicas. E algo que eu... Intergesticial única, né? Cada facção age de certa maneira na batalha. Sim. Tanto como eles vão avançar pra cima de você e como eles reagem ao seu avanço, né? É muito interessante isso. Tem esquadrões que dão muita atenção a quando você flanqueia um aviso o outro e tal, diferente de outra facção que às vezes tá mais no tiroteio maluco, entendeu? É bem legal entender como cada facção se comunica e luta contra o jogador. E aí cada luta com uma facção é única, é diferente uma da outra. Você sente enfrentando personagens diferentes, não só skins diferentes de personagens. Sim, você falou tudo, cara. Cada batalha no The Division é única. É um desafio completamente diferente. Inimigos totalmente únicos. E é uma coisa que eu não consigo sentir no Anthem, né? No Anthem você tá enfrentando sempre a mesma raça, sempre os mesmos inimigos. E o mapa parece que é sempre o mesmo, sabe? Você tem uma diferença ali de local, mas parece que é a mesma coisa. Você tá fazendo os mesmos objetivos em locais semelhantes contra os mesmos inimigos que não oferecem um desafio. E você volta muito nos mesmos lugares também no Anthem, né? Coisa que no The Division, que é um aspecto do jogo que me deixou muito impressionado e que difere muito do primeiro jogo, que o primeiro jogo, eu tinha comentado até com você em off, né? Que o primeiro parecia muito... a cidade não parecia viva, era parecia um hub só pra você transitar de missão a missão. No 2, tudo tá muito vivo. Eles pegaram até elementos de um Far Cry, por exemplo, né? De você ter posto os inimigos no meio do mapa, bases e coisas assim. Então você tá sempre visitando áreas muito diferentes uma da outra. Seja áreas que estão no mundo aberto em si, áreas que estão no subterrâneo, que estão dentro de algum monumento clássico, de algum museu. Então, tanto em missões principais, quanto em secundárias, quanto em contratos, quanto em bases, cara, você acaba encontrando uma diversificação de cenário enorme, cara. É bizarro como eles conseguiram adicionar tantos detalhes em cada cenário, cada lugar que você passa, conta uma história. Isso é impressionante, isso te dá aquela sensação de descoberta, de, pô, tô num lugar novo, enfrentando uma facção nova, isso me cheira a novidade, entendeu? Eu estou fazendo algo novo, eu não estou refazendo a mesma missão. Eu estou sempre avançando, fazendo coisas diferentes. Pelo menos dentro dessas 20 horas até agora, né? A gente tem que deixar isso bem claro. Sim. Mas é engraçado que como em 20 horas, a gente basicamente, a gente repetiu algum cenário? Não, cara. Não repetimos uma sala, pra você ter noção, tá ligado? A gente fez tudo coisas novas, em termos de ambientes novos, em museus novos, em lugares clássicos, nos memoriais lá, né? Tipo, o Memorial do Lincoln e tudo mais. Locais muito diferentes, distoantes um do outro, que dão essa sensação de novidade a todo momento. Algo que é uma evolução surreal em relação ao primeiro The Division. Sim, e não só uma questão de trazer coisas novas, parece que esse mundo finalmente está vivo, né? Como você falou que no primeiro game parecia um hub, nesse Washington está vivo. A gente tem posts, a gente tem NPCs que têm rotinas, eles saem da base deles e vão, por exemplo, juntar comida. Eles literalmente andam até um ponto de comida, pegam comida, a gente vê a animação deles pegando comida e voltando pra base deles. Enfrentando outros inimigos, se entrarem no caminho deles, tá ligado? Sim, é tão orgânico, é tão natural, né? A vida em Washington. Então eu acho isso incrível, porque quando a gente compara os dois mundos, né? Agora, a gente está falando até agora de mundo, basicamente, do mapa. Você compara o mapa de Washington, esse mundo vivo e orgânico, natural, e compara isso com Anthem, que é basicamente alguns animais espalhados, uns loot chests ali pra você poder farmar. E de vez em quando, um evento, né? Que rola, que você pode se juntar com a sua esquadrão pra poder estar lutando contra inimigos e ganhar uma missãozinha. Acaba sendo, sabe? Uma questão de ter muito mais conteúdo, com muito mais diversidade no The Division, enquanto o Anthem acaba sendo o The Division 1. Parece que o mapa do Anthem é o mapa do The Division 1, cara. É meio vazio, não tem o que fazer. Um grande erro do Anthem, como eu já comentei também no meu canal, é que parece que ele é um jogo que ele veio tanto... Ele veio ser um novo looter shooter no mercado, né? Um jogo muito inspirado em Destiny, Division, em Warframe. Só que ele trouxe não só os mesmos aspectos, como os mesmos erros que esses jogos cometeram no passado, certo? Sim. Então, tipo, essa falta de conteúdo, essa falta de diversidade e tudo mais, acaba sendo um aspecto muito negativo do Anthem. Coisa que a gente vê que a Ubisoft fez questão de corrigir no The Division 2. Tiveram esse erro grotesco no The Division 1, que foi um jogo que eu já critiquei demais também. E esses tempos eu até tentei voltar a jogar o 1 e não consegui, de tão vazio que eu acho que o jogo ainda está, por mais que ele sofreu muitas atualizações e tal, ele ainda nem se compara ao que eles já trouxeram de início no The Division 2. E uma coisa que eu queria comentar, né? The Division 2, com esse mapa enorme, a gente entrando em monumentos, em lugares e tudo mais, explorando o interior de lugar e pá, saindo, voltando de base e tudo, sem um loading. Sem uma tela de carregamento. Você tem só um loading inicial e pronto. Você não tem um loading o jogo inteiro, cara. Tá ligado? Você não espera pra nada. Até o Fast Travel, ele dura, tipo, 5 segundos, tá ligado? Você manda Fast Travel, você pá, tá no lugar. Coisa que no Anthem, né? No Anthem, você não consegue nem colocar uma marcação no seu mapa, velho. Se você quer explorar o mapa com os amigos, você vai ter que ir fazendo o velho estilo, vou pausar meu jogo pra poder ver, porque você não consegue colocar marcação no mapa. Sim, você quer modificar essa personagem? Loading. Loading, sim. Quer entrar na base? Loading. Quer sair da base? Loading. Quer modificar? Cara, é impressionante como o The Division não tem nenhuma tela de carregamento, né, cara? Não tem nada. Nem uma, brother. É surreal, cara. E é ainda mais importante hoje, né, um mês após o lançamento do Anthem, pelo fato do Anthem ficar tão conhecido por essas telas de carregamento, né? Parece que virou um meme muito forte da bendita tela de carregamento do Anthem. Então, esse aspecto técnico é muito forte, inclusive pra gente citar aqui a questão de como os games estão rodando, né? Porque, cara, todo mundo tá sabendo da história do Anthem, tá crashando o PlayStation 4, né, dando superaquecimento, tá dando aquecimento em computadores, tem relatos também de Xbox. No PC, ele tá rodando super mal, fica travando, fica dando crashing. O game não tá... Queda de framing absurdo, assim. Nossa, queda violenta de framing no PC do Anthem. Então, tipo, a gente sabe que o game tá mal optimizado, né? A gente rolou, teve problemas, e claro, com o motor gráfico do Anthem, parece que eles não trabalharam bem em cima disso. E é incrível como eu não tô sofrendo nenhum problema, assim, em questão de aspecto técnico com o The Division 2, cara. Então, a gente ainda não fez aquela atualização de um bilhão de giga que vai rolar do jogo, né? Ainda não chegamos nesse ponto. A gente jogou bem antes dele lançar, essas 20 horas ainda. Mas é surreal, cara. Mesmo sem essa atualização, o jogo tá liso. A gente não teve nenhum bug e tal. Nada demais, assim, que comprometesse gameplay, que comprometesse, no máximo, que é um ragdoll de inimigo meio louco, e olha lá, tá ligado? Mas realmente algum problema de zoar PC, de queda de frame, cara, zero, tá ligado? Eu tive só um crash, eu nem entendi o porquê, né, mano? Foi do nada. E foi depois de umas 18 horas de jogo. Foi antes de eu chegar nas 20, entendeu? Foi com 18 horas de jogo, eu crashou, mas depois eu voltei, não parou mais, não bugou, não zoou, não nada, velho. O jogo tá, inacreditavelmente, pelo tamanho dele, pela falta de loading dele, pelo nível de detalhes dos cenários, ele tá rodando lisinho. Coisa que, infelizmente, pro lado do Anthem, não é uma realidade. Pelo contrário, gerou fama negativa pro jogo, né? E, cara, a gente já falou da questão da gameplay, do tiroteio, dos inimigos, do mapa, até do loot, né, que, cara, também vale a pena comentar que o loot em The Division 2 é incrível. Você tem o loot em todo santo lugar, cara. Nossa, é sensação de recompensa toda hora, mano. Nossa, sério, se você sai pra andar na rua, você encontra o loot na rua. Se você vai fazer uma missão, explorar o interior das missões, dos mapas interiores. Tem salas secretas com vários loots ali, e você termina a missão... Às vezes você resolveu um puzzlezinho pra abrir a porta, tá ligado? Sim! Coisa que o jogo não mostra, tipo, pô, atire num painel de energia que vai desbloquear a porta pra você acessar o loot. O jogo não te indica isso. Ele mostra uma porta trancada e você fala, cara, o que que eu faço? De repente você descobre que tem um puzzle pra você fazer. Então, tipo, um aspectozinho mínimo de gameplay a mais, mas que é interessante, tá ligado? E recompensador. E te recompensa com bastante loot, né? Então, é engraçado que você vê que, por exemplo, é um looter shooter, que você se sente feliz, né, em questão do loot que você tá recebendo, enquanto não entra, uma galera tá fazendo greve e boicotando o jogo pra pedir pra Bioware atualizar e melhorar o drop do jogo. Então, eu acho interessante também colocar, né, em pauta essa questão que o loot do The Division 2 tá muito mais satisfatório, infinitamente mais satisfatório que o Anthem. Sim, é até engraçado que a gente passa umas três missões, assim, quatro, volta pra base, a gente, literalmente, umas meia hora só escolhendo o loot que recebeu, botando pra vender coisa, desmontando item, tá ligado? Sim. Testando arma nova, porque volta com tanta coisa que o inventário tá, tipo, gordo de tão cheio, sabe? Sim, é, tipo, muito recompensador, é muito loot mesmo. E, cara, a gente já falou de gameplay, inimigos, mapa, aspectos técnicos, eu acho que também é importante agora a gente falar um pouco sobre a questão de conteúdo a mais que tá oferecendo, né? Porque o que acontece? Além da campanha, que, por sinal, a campanha do Anthem tinha mais ou menos umas 15 horas, e o Dead Division tá prometendo aí umas 20, 30 horas só do modo campanha, e a gente ainda não terminou o modo campanha, né? Tem que falar isso ainda, mas tem muita coisa ainda pra gente jogar. Tem a questão do que o game oferece após isso e no endgame, né? Então você vai lá, alcança o level 30, o que você vai fazer após o level 30? E, cara, é impressionante a quantidade de conteúdos que você pode fazer no Dead Division 2, né? Enquanto no Anthem você alcançava o level 30 e basicamente você tinha acesso a repetir as missões no modo campanha, ficar no modo livre passeando e fazer três fortalezas, na qual duas você já fez no modo campanha, ou seja, você tem uma fortaleza nova, é isso que resume basicamente o endgame de Anthem. Só isso, é três fortalezas e repetir missão. Enquanto no Dead Division 2, você tem, por exemplo, três Dark Zones, você tem PVP, né? Cara, PVP é uma coisa totalmente única e diferente, tipo, não tem no Anthem, né? que tá faltando. E você tem a questão que você pode fazer novas missões que vão ser liberadas pra você após o level 30, incluindo as missões do modo campanha em novas dificuldades e também com novas facções. Se alcança o level 30 no Dead Division 2, vai ter uma nova facção na cidade e se você repetir as missões, essa facção vai estar envolvida aí e vai mudar totalmente a gameplay das missões que você já fez. Sim, a maneira que ela te aborda, né? Até os chefão vão estar mudando também, porque cada facção tem seu chefe específico, né? Sim. Então, cara, acho que é super válido virar e falar que, pelo menos, o Endgame promete muito mais com o Dead Division 2 pela diversidade que a gente tem de conteúdo, a questão de repetir missões e ter uma coisa diferente, não só vida a mais e dano a mais dos inimigos. Não, realmente tem uma mudança quando você vai jogar de novo. Você tem muito mais coisas pra fazer, você tem uma variedade imensa, você tem, como você falou, tem aspectos Far Crys agora em Washington. Você tem que tomar pontos, né, fortalezas pelo mapa e depois você tem que defender elas porque em algum momento algum inimigo pode tentar atacar ela e tomar pra ele de volta. Sim. NPCs te ajudam também nas batalhas, pode chamar apoio durante o Mundo Aberto pra te acompanharem também. São aspectos bem interessantes. Só que a galera só tem que entender o seguinte, parece que a gente tá falando que o Dead Division é o Game of the Year, mas não é exatamente assim. É que quando comparado com o Antenna, tá ligado? É muito conteúdo, né, cara? É muito conteúdo, são aspectos de gameplay, de desafio, de dificuldade, de dinâmica de jogo, de level design que são muito diferentes, tá ligado? Dead Division, por ser o segundo, a Ubisoft soube escutar a comunidade e tá arrumando os erros que o primeiro cometeu ou coisas que o primeiro nem sequer fez. Enquanto o Antenna, ele lançou basicamente no mesmo estado que o Dead Division 1, faltando muita coisa. então o que a gente tá querendo demonstrar aqui é essa comparação direta o quanto o Dead Division consegue trazer a mesa de novidade, de conteúdo, de tudo em relação ao Antenna. Claro que o jogo tem seus probleminhas, às vezes alguns chefes do jogo são um tanto repetitivo, né, você tem uma coisa, uma questão gráfica que me incomoda um pouco, eu acho que o personagem, o seu personagem distorce um pouco do gráfico da ambientação que é fotorrealista, tá ligado, né? E o seu personagem acabou ficando meio deslocado, não parece que ele é daquele mundo. Tem alguns aspectos, realmente, tem umas armas que umas são muito parecidas com as outras, mas ainda bem que pelas modificações você pode alterá-las. Mas assim, não é um jogo perfeito, absoluto, mas em comparação com o Antenna, tá a léguas de distância em relação à qualidade de conteúdo, entendeu? E eu acho que é justamente com essa temática que você traz, acho que é o momento que a gente chega e fala pra vocês a nossa opinião sobre qual desses dois você deveria investir. Se, por exemplo, ah, eu só tenho dinheiro pra comprar um desses dois jogos e eu tenho que me decidir, eu tô aqui confuso, eu não sei qual dos dois looter shooters eu deveria comprar. Considerando que os dois estão a 200 reais pra cima, né? Uhum. E aí, tipo, nesse momento que a gente coloca os dois na balança, os dois na mesa e a gente compara a questão de conteúdo. Então, cara, vamos lá, questão de gameplay, questão de looting, questão de aspectos técnicos, né? crashes, bugs e problemas. E, cara, PVP, né? Que, tipo, não tem no Anthem. Todas essas coisas. Um mundo aberto de verdade, né? Um mundo aberto, um mundo vivo. Eu acho que com todas essas coisas, pelo menos na minha opinião, eu acho que quando você coloca tudo na mesa, tudo na balança e pesa isso na sua mesa, eu acho que muito mais vale a pena você investir em The Division 2 que no day one, no seu dia de lançamento, já tem todo esse prato recheado de conteúdo. Não, isso que a gente falou de 20 horas só, né? Sim, a gente nem chegou no endgame, né, cara? Isso é a questão. Tem o endgame ainda e o pós-endgame, né? Tipo, tem até o level 30, né? Pra galera ter uma noção de tempo de jogo, a gente chegou no level 21 com 20 horas de jogo, ou seja, uma hora por level, podemos dizer. Basicamente. explorando bastante até, a gente fazendo missão secundária e tudo mais, né? Sim. Então, eu acho que umas 30 horas você chega no level 30 que é o level máximo que é o endgame, né? E depois disso, eu imagino o que mais deva ter em endgame fora se você for brincar na Dark Zone e tudo mais, é muita coisa. E PVP e raids que você vai poder fazer, né? As raids de oito jogadores. Cara, PVP, de novo, gente, tem modos de jogo, PVP disponíveis nesse game, então é muito conteúdo que você tem aqui e tá numa qualidade muito boa porque como você mesmo falou, cara, eles aprenderam com os erros do primeiro The Division, né? A Ubisoft pegou todos os erros, aprendeu, né? E aí você trouxe uma experiência bem polida que é o contrário do que o Anthem rolou no caso do Anthem, né? O Anthem é o primeiro, né? Uma nova fanquia, então ele não teve aonde aprender. Parece que ele não aprendeu nada com os erros dos outros looter shooters. Ele acaba fazendo, pecando pelas mesmas coisas. Então... É tipo aquela criança que fala assim, deixa eu só copiar a sua prova. Aí ela... Aí ela copia, mas copia até os erros de ortografia, tá ligado? Exatamente isso, cara. Copia um você com S, tá ligado? Tipo coisa assim, entendeu? O Anthem acabou fazendo isso, tá ligado? Então olha, na minha opinião pessoal, pelo que eu já testei, e o mais importante, não pela minha opinião pelo que eu já joguei, mas pelos conteúdos que temos disponíveis atualmente, eu diria que muito mais vale a pena você investir em The Division 2, que no seu lançamento já tem todos os conteúdos recheados, enquanto o Anthem promete que vai ter mais atos de campanha, mais fortalezas e mais loots no futuro, mas até agora a gente não tem nada disso recebido, é uma promessa e não, né, um guinho pra gente avaliar o que a gente tem agora. Então eu diria que é The Division 2, se você tivesse que escolher um desses dois, mas o que você acha, Cidão, quando você coloca tudo na balança? depois de tudo que a gente falou aqui, Anthem, lógico, cara. Anthem. Com toda certeza, porra, Anthem com toda certeza. Eu pagaria a edição mais cara dele, sem dó. Entendi, claramente, cara. As ironias de lado, galera, com certeza, The Division 2. Então, galera, a gente passou pra vocês os conteúdos, a gente deu uma pitada da nossa opinião, das coisas que a gente trouxe pra mesa, mas no final, a opinião que conta é a sua, então eu quero saber o que vocês acham sobre esse assunto, qual dos dois games você pretende comprar, se você ainda não comprou, ou se você comprou os dois, qual que você tá achando que é o melhor, qual que vale a pena recomendar, deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essa discussão, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos e também, é claro, de se inscrever e clicar no sininho de notificações do Sidão do game, bem que você claramente acha que você já deve ter feito isso, né, há muito tempo, mas não custa dar aquele aviso também se você ainda não fez isso, porque o cara tá sempre trazendo conteúdo muito legal, vários conteúdos diversos do mundo dos games que vale a pena você dar uma checada, então não se esqueça de checar também o canal do Sidão do game se você não conhece, beleza? Mas enfim, Sidão, valeu mesmo pela sua companhia, por esse debate, a gente falou pra caralho, mas cara, foi super divertido e eu tô adorando jogar Dead Division 2 com você, então bora zerar o Dead Division junto e a gente se vê nos próximos vídeos aqui da central, beleza galera? Muito obrigado pela sua atenção e uma boa sorte nos campos de batalha, até mais! Um grande abraço e aqui foi o Sidão do game a central, falou! O que foi o Sidão do game?